O sentimento de culpa por exagerar nas festas de fim de ano pode estar na cabeça de muita gente Mas outras pessoas preferem mesmo manter o ritmo de atividade e o corpo em movimento 2022 começou e as velhas promessas de melhorar o condicionamento físico do corpo são renovadas Para quem se sentiu um pouco perdido, a orientação para melhorar a alimentação e iniciar qualquer atividade física é procurar um profissional O primeiro passo é justamente procurar um profissional que é o nutricionista que é habilitado para fazer um planejamento alimentar individualizado Então procure um profissional para estar lhe auxiliando de como você deve comer, quais são os alimentos corretos, nas horas corretas Para você estar fazendo esse planejamento alimentar junto com o profissional individualizado para você Porque cada pessoa tem a sua necessidade calórica Mas é muito importante respeitar as etapas, procurar um profissional qualificado, fazer sua avaliação física E a partir da avaliação física o profissional vai direcioná-lo para a melhor forma Se para aquela pessoa é melhor a musculação ou outra modalidade Importante também mencionar que não importa a modalidade, você precisa gostar da modalidade para que tenha sucesso o treinamento O corretor de imóveis José Ferreira, de 70 anos, alia uma rotina balanceada com alimentos e atividade física Tudo indicado por profissionais A caminhada faz parte da agenda diária há muitos anos Eu tinha um problema de coração, botei três estentes, problema de pressão, acabou Hoje eu faço de seis meses, eu faço um check-up e nota 10 E ele está certo, aliar uma rotina de exercícios e alimentação balanceada é recomendada pelos profissionais de educação física A gente já sabe que hoje em dia se movimentar ajuda a prevenir alguns tipos de doenças, como diabetes, hipertensão arterial E hoje em dia está muito em voga, até mesmo a Covid-19, ela ajuda a atenuar esse tipo de sintoma Então o exercício não é só uma questão estética, é uma questão também de saúde, ajuda o sistema circulatório, respiratório E não só, é uma questão de aparência, é uma questão de melhorar os exames e ajuda na longevidade da pessoa A aposentada Neide Araújo, de 85 anos, tem disposição de sobra quando faz a caminhada dela neste parque pelo menos três vezes por semana A gente recuperar as energias, está entendendo? A nossa atividade física nos recupera a nossa saúde E faz a diferença para a senhora? Faz a diferença, está entendendo? A gente se sente bem, nós estamos com uma fechadura, se você não botar um óleo ela não funciona Então nós temos que fazer exercício físico para poder funcionar O importante é se movimentar, nós vemos aí uma sociedade muito sedentária, nós vemos uma sociedade que está cada dia mais Mas não se importa tanto com a prática de atividade física, mas o sedentarismo deve ser evitado